Oi gente, começa agora o Boletim Corona desta quinta-feira, dia 2 de julho. Vamos ao giro de notícias. A vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida por um laboratório chinês, já está em estágio avançado e será testada no Brasil em 12 centros de pesquisa de 6 estados do país. Os estudos são coordenados pelo Instituto Butantan e vinculados ao governo de São Paulo. No acordo para a realização dos testes, consta a transferência de tecnologia para a produção da vacina aqui no país. O início dos ensaios clínicos depende agora da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A expectativa é realizar os testes com 9 mil voluntários. E atenção, termina hoje o prazo de inscrição para receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 pagos pelo governo federal. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a partir de amanhã o cadastramento estará fechado. Não será mais possível solicitar o benefício. O site e o aplicativo da Caixa serão apenas utilizados para acompanhar o processamento do pedido ou consultar o pagamento. A Câmara dos Deputados aprovou o adiamento das eleições municipais em razão da pandemia de Covid-19. Na proposta de emenda à Constituição, consta a realização de dois turnos. O primeiro, em 15 de novembro, e o segundo, caso haja necessidade, no dia 29 de novembro. O texto segue agora para a promulgação do Congresso Nacional. No calendário original, as eleições aconteceriam no dia 4 de outubro e o possível segundo turno, no dia 25 de outubro. O Brasil rompeu a marca de 60 mil mortes por Covid-19. E nas últimas semanas, vem mantendo uma média semanal de mais de mil mortes diárias. Isso nos coloca na posição de uma das nações mais afetadas do mundo. No entanto, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde identificou uma queda de 2% em relação ao número de vítimas fatais da semana passada. Mas o ritmo do contágio da doença continua alto por aqui. Já estamos próximos de um milhão e meio de infectados. No panorama mundial, o número de casos positivos da Covid-19 já chega a mais de 10 milhões e 600 mil. Outros 5 milhões e 400 mil estão recuperados. Porém, mais de 500 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. Os Estados Unidos, epicentro da doença no mundo, enfrentam um rápido aumento dos casos. Só nas últimas 24 horas, foram registradas mais de 52 mil e 800 novas infecções de Covid-19, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Por aqui, no Brasil, a Covid-19 também avança, ameaçando a vida e a cultura das populações indígenas. Em geral, essas populações não têm imunidade para doenças externas, são mais vulneráveis e nem sempre estão próximas às unidades de saúde. Sobre as populações indígenas e a Covid-19, a gente conversa com o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, e coordenador do Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, Marcelo Firpo. Olá, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Está tudo bem. Apesar da situação tão difícil que o mundo, em especial o país e os povos indígenas, mas não somente eles, estão passando. Pois é, a gente não pode perder esse dom de continuar sorrindo, mas a gente também não perde a razão e a consciência da atual situação que a gente vive. E sobre isso, eu queria que você pontuasse para a gente quais são os maiores desafios na proteção da população indígena. Olha, existem muitos desafios, mas são desafios que decorrem da histórica opressão, violência e falta de direitos que foram produzidos em relação aos povos indígenas, não propriamente desde agora. Na verdade, é um processo que vem desde o início do processo colonial, desde a chegada dos europeus e dos portugueses no contexto brasileiro. Essa foi, inclusive, a primeira grande dizimação e genocídio dos povos indígenas, os primeiros contatos com as doenças trazidas pelos europeus. Mas, nesse processo todo, a verdade é que eles têm uma resiliência, uma sabedoria e uma capacidade de se relacionar com a natureza e de seguindo nesse processo que é muito forte. E tivemos uma grande vitória na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, em que se abriu a possibilidade de eles, pela primeira vez na história brasileira, assumirem um maior papel e um maior protagonismo em relação à sua história. O que a gente está tendo nesse momento, a partir da Constituição, do sistema de saúde indígena, da demarcação, a verdade é que várias terras indígenas não foram efetivamente demarcadas, como previa a Constituição, e, apesar de vários avanços, nesse momento ainda existem diversas fragilidades em relação ao sistema de saúde indígena, mas, especificamente nos últimos anos, nós temos acompanhado um enorme retrocesso do ponto de vista da proteção aos indígenas, a demarcação das terras indígenas e, particularmente, o campo que eu mais atuo dos processos de vulnerabilização socioambiental e seus impactos à saúde, a gente tem uma continuidade e uma intensificação de atividades ligadas a madeireiros, mas, principalmente, a garimpeiros, a mineração, e essa é uma das grandes ameaças. E, além disso, a gente tem toda a dificuldade relacionada ao distanciamento dos povos indígenas, e, nesse processo, inclusive, aconteceram algumas ondas que se agravaram e vêm se agravando em relação à contaminação e aos mortos indígenas que, já, nesse momento, a PIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, tem contabilizado. Inclusive, é um número bem maior do que as estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, porque eles contabilizam também os indígenas que estão em terras não demarcadas oficialmente, etc. Então, existem grandes desafios nesse processo. Marcelo, você citou a questão da violência em relação ao saber, ao saber indígena, às culturas, e eu queria que você trouxesse para a gente essa relação do que você pontuou agora, das medidas preventivas, com os ritos, inclusive com os ritos de passagem. Como é que isso se dá hoje na aldeia? Como é que está essa questão da prevenção diante das culturas e saberes? Nós temos uma situação que é bastante complexa e que envolve justamente a complexidade desse diálogo intercultural que precisa ser feito de uma forma extremamente respeitosa. E, muitas vezes, as medidas médicas, a medicina científica, a biomedicina, e essa é uma grande crítica que nós temos em relação à necessidade de transformar a academia, as instituições científicas, é criar as relações respeitosas de interconhecimento, de mútuo aprendizado. Então, o que tem acontecido de maneira muito dramática, não apenas a partir do óbito de pessoas importantes, mais idosas, sábios, lideranças, que têm um profundo conhecimento da tradição dessas etnias, mas também de pessoas de várias idades que têm ido a óbito em função da Covid e que, eventualmente, são enterradas de forma isolada, quando todo o processo de passagem diz respeito a um conjunto de rituais que envolve a inevitável, a inestrincável relação entre os diferentes mundos da vida ou daquilo que a gente chama os mundos além da vida, que fazem parte das cosmologias indígenas. Algo que nós temos aprendido no projeto de pesquisa que o NEPS, junto com outros pesquisadores da ENSP, tem desenvolvido no Médio Tapajós, é esse profundo respeito à natureza e essa enorme sabedoria em que, permanentemente, são rituais de pedidos de respeito aos seres e aos espíritos da natureza, da floresta, dos animais, dos rios, da terra, para a gente poder plantar, para a gente poder caçar e para a gente, inclusive, realizar as passagens. Então, quando um indígena é enterrado de uma maneira isolada por conta de procedimentos de prevenção, há um drama profundo que impede a realização de um conhecimento e de uma cosmologia que diz respeito à inevitável passagem que todos nós faremos, mas a gente está, nesse momento, acompanhando uma passagem abrupta, uma morte violenta, um genocídio, em que não sequer podemos realizar os rituais dessa passagem, para que outros mundos, esse espírito que segue e que vai fluir, possa ser acompanhado pela gratidão e também pela intenção de que esse espírito que parte possa continuar mantendo contato com aqueles que estão ficando. Então, essa necessidade do diálogo em torno da saúde, em torno do respeito ao rio, em torno da pesca, em torno da caça, em torno da agricultura e em torno da violência que é realizada quando são realizados empreendimentos como madeireiros, garimpeiros e outros, entram dentro desses territórios, mais do que outra coisa, impedem nós, inclusive, de termos acesso a esse poço de sabedoria profundo que essas populações têm. Então, o que nós defendemos é que, seja agora na Covid, mas antes e no futuro, a gente precisa aprender a valorizar esse diálogo intercultural para o bem da própria ciência e para o bem do futuro de uma civilização que está em profunda crise. E aí, Marcelo, a gente recebeu aqui da nossa audiência, se tem alguma etnia que está sofrendo mais, quais são essas etnias que, porventura, estejam sofrendo mais por conta da Covid-19. E aí, eu também, como você traz a questão da vulnerabilidade, e a pergunta até da Miriam, ela quer saber se essas vulnerabilidades, elas são mais de cunho social ou se são mais biológicas. Olha, em relação à primeira questão, existem, inclusive, profissionais dentro da Fiocruz, que, nesse momento, especializados em saúde indígena e que têm trabalhado junto com organizações indígenas e outros parceiros para criar um amplo monitoramento de vigilância epidemiológica específica ligada aos povos indígenas, em conjunto com as práticas de vigilância popular dos povos indígenas. Isso é muito interessante de ver, porque a gente não tem isso apenas em relação aos povos indígenas. quilombolas têm feito isso, pescadoras e pescadores artesanais, assentamentos da reforma agrária, MST, MPA, há uma profusão de práticas solidárias e de sistematização de informação, pela ausência, inclusive, do Estado, que tem sido muito especial e muito bonito de se ver. Mas, de qualquer maneira, eu já posso dizer, inclusive, em função de informações da PIB, da Sônia Guajajara, a gente já sabe que existem algumas etnias que estão sendo especialmente atingidas. Uma delas tem sido dramática, todas elas, basicamente, dentro da Amazônia Legal. Uma delas tem sido o povo Coyama, que, nesse momento, já teve, até ontem ou anteontem, 58 mortos. Ou seja, e essa é uma diferença brutal, porque o número contabilizado pela PIB é de 407 mortos e mais de 10 mil atingidos, enquanto que o Ministério da Saúde, a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, indica um número muito menor do que isso. Oficialmente, havia apenas 156 mortos. Então, isso mostra um pouco a dificuldade e o descaso com que os povos indígenas têm sido tratados. Com relação à pergunta da vulnerabilidade, eu não tenho dúvida, mais do que a vulnerabilidade biológica, é claro que existem fatores importantes ligados à desnutrição, que afetam também, eventualmente, outras populações vulneráveis. A gente vê isso acontecendo nas cidades, pela dificuldade de controle da exposição, os trabalhadores informais, uberizados, as populações, inclusive os profissionais de saúde, precarizados. Há todo um processo de vulnerabilização e essa vulnerabilização é o que afeta o ponto de vista biológico, mas ela é fundamentalmente social ou socioambiental. No caso, por exemplo, dos indígenas, existe uma enorme dificuldade do atendimento desses indígenas em situações emergenciais por várias dificuldades operacionais, logísticas, mas pela fragilidade do sistema de saúde, mas fundamentalmente uma dificuldade relacionada à falta de controle e de expansão de ações frequentemente criminosas e ilegais. Porque quando o garimpo vai, não está só levando Covid, antes ele já estava levando droga, prostituição, violência, armamentos, ou seja, ações extremamente complexas e delicadas que, nesse momento, estão a se agravar pela falta de controle e de expansão dessas atividades. Então, acho que um grande tema para o futuro do Brasil é que futuro a gente quer para esse país e como que a gente vai gerar ou produzir uma sociedade democrática que o desenvolvimento econômico represente esse respeito mais do que a natureza aos saberes e à dignidade desses diferentes povos. Esse é o grande desafio. E aí a gente também está chegando aqui no finalzinho do nosso boletim e a gente tem um vídeo que a gente queria compartilhar com você que acompanha aqui o nosso boletim sobre uma homenagem aos povos indígenas. Você pode só dizer para a gente, explicar um pouquinho, bem rapidinho, e a gente passar o nosso vídeo para que todo mundo acompanhe essas belíssimas imagens? A gente tem trabalhado muito, além de relatórios científicos, livros, artigos, a gente tem trabalhado com outras linguagens que a gente chama de poético-musicais. Isso porque a possibilidade de comunicação entre seres humanos demanda outras formas de expressão para aquilo que a gente chama de sentir, pensar, de coracionar. Então a gente tem trabalhado muito com o audiovisual. A gente estava produzindo um audiovisual sobre a nossa pesquisa quando veio a notícia da passagem do Amâncio Munduruku, uma pessoa maravilhosa que foi nosso guia nas duas viagens de campo recentes que fizemos ao MED do Munduruku. E resolvemos, então, adiantar esse vídeo fazendo uma pequena homenagem, não somente ao Amâncio, mas ao povo Munduruku e a todos os povos indígenas do Brasil. Então, vamos ver um trechinho do vídeo. Cada mundo é um mundo, né? Nós vivemos o nosso mundo, o mundo Munduruku, é um mundo que se resume assim. Alguém criou isso aqui para a gente proteger. Aquilo que a gente está, o papel da gente é proteger, cuidar. Não é destruir, nem inventar certas coisas. E a natureza é para isso, né? Para ser apreciada, para ser admirada, dar alguma coisa de saudável na visão, na mente da gente. E assim com essa imagem bonita de esperança, né? Com uma criança, né? Que representa o futuro, a gente encerra o boletim de hoje. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por dividir com a gente seu conhecimento. Obrigado a vocês. Até a próxima. E você fique com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos. Disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra amanhã às 3 da tarde no Canal Saúde Oficial do YouTube e às 7h30 da noite na TV. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.